Bom, começamos? Eu acho que sim. Olá pessoal do YouTube, bem-vindos a mais um vídeo. Por incrível que pareça, cortei o cabelo. Por incrível que pareça, raspei a barba, deixei a barba zero. Por isso vocês estão vendo eu diferente. Por incrível que pareça, mas enfim. Vou buscar uma partida e eu já volto. Vamos ver no que vai dar nessa brincadeira toda. Beleza, estamos aqui. Beleza. Agora eu vou fazer um suporte. Eu vou fazer um soldado. Beleza, agora o soldado. Beleza, agora, agora. O que está de origem lá? Deixa eu voltar aqui. Beleza, 53% de contrato. Agora que vem. Caramba, 53%. Gente, nós temos um traidor. O soldado é um espio. 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 O madalho de Jesus. O soldado é um espio. Não! Mandou essa? Viu que é fringue? Viu que é só do joelho. Viu que é um soldado? É. Ele tá pronto. Viu que é? Viu que é? É o que? Tudo bem, eu dou um kill. 3 kills! Meu Deus! É a terceira vez que faz isso. Vamos fazer essa conga! 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 Põe esses bens aqui! Conga Gang! Gang da conga! Gang da conga! O que é isso? Meu Deus! GG! Muito GG! Partida divertida, que partida mais divertida. Enfim, bora no intel aqui. Já volto! Beleza, voltamos! Dessa vez estamos em Turbine. Beleza, bora! Solte, solte! Beleza. Vocês não vão poder falar nada. Triste, triste, triste. Fala aí, Demoman! Beleza! 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 Olha para baixo! Beleza, vou fazer uma coisa aqui. Tadam! Oh, Demoman! Oh, Demoman! Beleza! Booyah! 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 Quanto que bendito bot foi que eu banho, cara! Aqui é a ban! Aqui é a ban! Aqui é a ban! Se o bot vem é ban! É ban! Ah, valeu, Vaque! Valeu, Vaque! Muito bom, Vaque! Valeu! Ah! Você é friendly? Meu Deus! Ah! Valeu! Contra o paro! Pô! Apareceu vários paros! Caramba! E valeu, Vaque! Dessa vez você consegue atualizar o seu serviço. Parabéns! Eu pergunto aquele paro! Isso! Valeu, Engineer! Valeu, Engineer! Boa, Engineer! Você é friend, scout? Eu não sei se é ser friend. Deixa eu tocar meu loadout. Tem coisa de loadout, beleza? Eu separo ali? Ah, eu consigo dar... Vou refletir agora. Eu vou cuidar dessa sentra aqui. Ah, tem um engenheiro cuidando. E aí, scout? E aí, scout? E aí, scout? E aí, scout? Que... Nossa! Nossa, cara! Oi, eu vou fazer uma conversa aqui pra você, então. Aqui, ó, pra você. Não! Não! Ah, caramba. Filhos da alma! Caramba, velho. Sério? Quem é bot? Quem é bot? Sim, esse A que é bot? Ah, dois halter. Valeu, valeu, dois halter. Mano, o cara tava literalmente com... Com Link, com... sei lá... Com Link do Breath of the Wild amanhã. Esqueci agora o... O nome. Ah, pelo menos o... Antibot funciona mesmo. Tá banido o cara... sei lá, duas ou três vezes. Mas o cara ficou com a skin do... Algo, golpe baixo. O que... Algo... Algo, golpe baixo. Algo, golpe baixo. Algo, golpe baixo, golpe baixo. Algo, golpe baixo. Por que eu vou trocar por original? Ele foi original e to com três notas. Triste. Qual é o anime, cara? É que tem um cara que tá assistindo um anime aqui, pra dar sorte de bola. Beleza. Dois, um, um. Ah! Daqui a pouquinho vou ter que encerrar mesmo o vídeo, né? Pois tem um visita, né? Pra visitar. Valeu, Sniper! Tomou! Beleza. Ah, o Dragon Ball Z. Dragon Ball Z é bom. Beleza. Oh, Dragon Ball é bom. Muito bom. É isso aí, cara. Tô seguindo assistindo. Ai! Não, 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 não. Desculpa, 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 desculpa. Não, 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 não. Desculpa, velho. Nossa, fiquei com dó agora desse Ruby. Eu não sabia que era... Eu não sabia que era Fendi. Nossa, mano, que maldade. Fiquei com dó, fiquei com dó. Oh! Filho da mãe! Eu roubou minha kill! Espere aí. Eu não sei quem é frente... Ai, não, 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 não... O K ALLAH! Não estou entendendo. Não estou entendendo. Mano, o cara me distraiu. O cara me distraiu. Puxa vida! Mano, olha no manquete. O cara que estamos curtindo anime, velho. Me dei de cara aqui com os otakus, tá friola, velho, o que os caras tão dizendo, velho, tá fomei, tá fomei, ah, pensava que apareceu alguém, medic, medic, esse de medic, valeu Vou roxar um pouquinho, depois volto Volta, volta, volta A inteligência inimiga vem para os inimigos 75, beleza, vou ficar para aqui, é que vai ajudar Vou botar o pocket, o heavy, beleza Ei, pare, peraí, peraí, volta, volta Volta Não, não, pare, ninguém não mata o pare, ninguém não mata o pare Só bota aqui o tapete Não, deu o reload Tomou Que da mãe Isso é para não Eita, desgrava Beleza, o time aqui está sendo dominado aqui, o time Tô louco, tô louco mesmo Tô louco mesmo Tomou Beleza Tomou Tomou Lindo E aí, peraí, eu vi um scout inimigo Beleza Peraí, eu vi um fire inimigo Os caras estão indo para lá Eles não vão passar por aí, não Tô protegendo aqui, hein, Tel Tô protegendo, Tel Tô mais na defesa Sou soldier da defesa Valeu, valeu, valeu time Valeu, Spirit Valeu, Spirit Valeu, Spirit Nice, Spirit Nice, Spirit Beleza, 7, 6, 5 Obrigado. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu acho que eu vou tentar Pyro, porque Pyro é mais rápido que Soldier, né? Aqui ó, eu esqueci agora o nome desse Link, dessa skin de Link, sabe? Estou tentando lembrar o nome. Só que é um Link vestido de mulher que aparece em um evento lá no Breath of the Wild. Nossa, agora ele... Nossa, mano, isso virou até meme. Sério? Tem um hacker? Ah, agora que vi! O cara tem outras contas. Só por baixo, hein? Vem cá, vem cá! Vem cá tio! Vem cá tio! Nada de WM1! Boa! Nice Pyro! Nice Pyro! Tá dando lagado. Pare de lagar! Pare de lagar de grama! Acho que deve ser muita partícula de mim assim. Toma! 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 Beleza! Ah! Droga! Grama! Deixa eu ficar carregando. Bom, vou doar as duas partidas e depois vou finalizar o vídeo. Pois eu tenho um compromisso pra fazer depois. Peraí. Beleza. Talvez agora rode mais rápido o game. Talvez. E o pior é que eu estou com outro problema aberto. Então... Sei lá se vai. Eita bro! Vem cá, vem cá! Vem da WM1! Que isso? Arme de lagar game! Já ouvi você engenir! Droga! Nossa! Foi por pouco que eu matei o cara. Foi por pouco. Levei sempre o cara. Levei sempre o cara. Beleza, velho! Nice dude! Nice dude! Que isso? Olha o que o cara fala, velho! Que isso? Tá, tá. Aí você foi meio cocicloso, mano. Aí você foi meio cocicloso, mano. Aí é parte de cocicloso. Cocicloso. Toma! Ah, sensacional. Bora lá, bora lá, bora lá, pai. Bora lá, médico. Ah, não, 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 não. Tudo bem. Desculpa, desculpa, Heavy. Desculpa, Heavy. Desculpa. Fiquei com dó agora. Desculpa. Eu não sei quem é frame, quem não é. O inimigo... O inimigo... O inimigo derrubou a nossa recuperação. Errou? Desculpa. O inimigo derrubou a sua recuperação. Eu vou desculpa. Desculpa, desculpa. Vai, comecei. Vai, comecei. Desculpa, desculpa. Vai, comecei. Vai, comecei. Vai, comecei. Vai, comecei. Vai, comecei. Vai, comecei. Como assim tem o 12? É, o que? Anos? Do que? Do nada. Ah, idade? Eu não falaria a minha idade não. Eu nunca estava compartilhando a idade. Ah, droga. Bom. É isso, é isso. Beleza. Morri. Bom. Se vocês gostaram do vídeo, dá um like aqui embaixo. Então, falou e foi!